Eu vou entrar agora numa das principais histórias do dia, a história do padrasto que disse que o enteado era sonâmbulo e o menino desapareceu. A polícia é chamada e eles vão às ruas procurar por esse menino. Uma mulher tá dando uma volta de bicicleta quando escuta uma criança chorando. É um menino de cinco anos que está em um córrego, sozinho. E ele conta que foi abandonado pelo próprio padrasto, a quem ele chama de pai. E a polícia descobre que o garoto que foi achado no córrego é o mesmo que estava sendo procurado pela família. E o padrasto fez buscas pela criança junto com a polícia tentando ajudar. Mas olha essa imagem. Matheus, o padrasto, achou que tivesse matado o garoto. Ele para o carro perto do córrego, desce com o menino nos braços, joga o garoto e volta correndo. O menino tinha sido asfixiado, só que o garotinho sobreviveu e foi resgatado. Nós vamos a Leme, interior de São Paulo. O padrasto está preso, acusado de matar o próprio enteado. O menino continua internado. O homem de 24 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e a prisão foi convertida para preventiva, numa audiência de custódia. O menino estava sob os cuidados do padrasto enquanto a mãe acompanhava a outra filha pequena que está internada em um hospital. O homem que ele chama de pai foi quem abandonou o menino. Câmeras de segurança registraram tudo. Segundo os médicos que atenderam a criança, além de ter sido largado no córrego, o garoto tinha marcas de agressão no corpo. Tentaram enforcar o garoto. Matheus, o padrasto, foi preso. Em depoimento, ele diz que não lembra do que aconteceu. Mas eu conto para você o que aconteceu. Ele asfixiou o garoto, o garoto desmaiou e ele achou que tinha matado o menino, jogou no córrego para a água levar. Só que o menino estava só desmaiado. Quando jogou na água, o garoto acordou. Gritou por socorro. Na hora, uma moça passava de bicicleta. Ouviu, salvou, chamou a polícia e o caso foi resolvido. Reportagem inédita na tela do Balanço. A justiça decidiu que o padrasto, Matheus Tiago Fernandes, deve permanecer preso. O advogado dele pretende pedir a liberdade provisória. Namento defende a versão que o cliente não confessou ter cometido a tentativa de homicídio. Embora a população informe que o investigado tenha confessado o suposto crime, Matheus diz não se lembrar do que realmente do ocorrido. O fato foi registrado por câmera de segurança, que mostra o momento em que o padrasto passa com o carro pela avenida, para o veículo e leva o menino até a margem do córrego. Nesse instante, ninguém sabia o que tinha acontecido. Existia divulgação que a criança de 5 anos estava desaparecida. E o avô chegou a registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento. No documento, o avô Edivaldo confirma que a filha estava com a neta de 9 meses no hospital e só teve alta por volta de 4 horas da manhã. O menino Henrico, de 5 anos, estava sozinho com o padrasto Matheus. Matheus teria mandado o Henrico ir tomar banho. E o menino pediu a toalha, vestiu uma cueca e foi dormir. Matheus ainda disse para Edivaldo que, depois das 2 horas da manhã, levantou para ir ao banheiro e viu que o menino não estava na cama. E foi até a fazenda, onde o pai de Matheus mora, pedir ajuda. Em seguida, até a residência do avô materno Edivaldo, de onde acionaram a polícia militar. Edivaldo notou que os pedais do veículo estavam sujos de barro. E a justificativa foi que Matheus teria se perdido. Encerra o BO dizendo que a criança já relatou ter sido agredida fisicamente pelo padrasto, mas que nunca registraram o boletim de ocorrência. Se passaram algumas horas até que o garoto é encontrado próximo ao local onde foram feitas as imagens. Nós fomos acionados logo pela manhã, por volta das 7h30 da manhã. Uma pessoa que passava aqui pela avenida, essa pessoa estava indo trabalhar, ela ouviu choros e gritos vindo da mata, choros e gritos de criança. Ela retornou, ela estava de bicicleta, veio até a margem da mata e viu a criança aqui nesse local. A vítima confirmou em gravação que o padrasto, por ele chamado de pai Matheus, seria o responsável pelo abandono. O que foi que ele falou para você? O seu pai? Ele trouxe você, você veio com quem? Com o seu pai? Ele jogou você dentro da cachoeira? Ele jogou você dentro da cachoeira? É, o menino fez. Foi? É esse! Ai, que bom, graças a Deus! O seu está rindo. O depoimento e as imagens fizeram a PM iniciar as buscas pelo padrasto, que ao ser encontrado tentou fugir e até lutou com a polícia. Voltando ao depoimento prestado por Matheus para o delegado, ele disse que só se recorda de ter sido detido pela polícia, entretanto, não se recorda por qual motivo fugiu dos policiais e nem como ocorreu a prisão. Baseado na perícia e nos depoimentos, foi aberto um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. A polícia civil realizou a perícia do local onde a vítima foi encontrada e aprendeu a camiseta, a cueca e a bermuda da criança para as investigações. O menino está bem, mas permanece internado para acompanhamento. Este médico, que foi um dos primeiros a atender o garoto, confirma que as marcas no pescoço indicam o enforcamento. Essas marcas em região cervical faz pensar que houve, nós não temos como afirmar isso, a polícia é que vai desenvolver essa investigação, mas faz pensar que houve realmente uma agressão a nível cervical, um sufocamento, enfim, e de repente percebeu que ela desfaleceu e que ela talvez tivesse morrido e jogou a criança no córrego. Matheus Tiago Fernandes tem 24 anos e morava há um ano com a vítima e a mãe dela. Olha, a gente está com essa reportagem, me chama a atenção porque a imagem é nítida, a imagem... Pessoal, vamos lá. O Saulo, que é telespectador nosso, escreveu aqui, Gotino, tem que verificar por que a irmã desse menino está internada. Tem que fazer um levantamento agora para saber por que essa menina está internada, se algo aconteceu com ela. O garoto desaparece, o garotinho desapareceu, é um menino de 5 anos. O padrasto liga para a polícia e avisa a família. Olha, o menino sumiu. Quando a polícia chega, ele conta, o garoto é sonâmbulo, ele levanta e sai andando, e eu acho que ele saiu porque não tem nenhuma marca em casa. E a princípio os policiais acreditam em tudo. Quer dizer, na verdade os policiais não acreditam em nada, eles anotam tudo. E depois é que eles vão sacar se é verdade ou não. Pois bem, os policiais falaram, tá bom, você está dizendo que o menino pode ter saído, vamos procurar então por aqui, por aqui, vamos fazer, dar uma banda aqui. Daqui a pouco pintou um chamado na polícia, um garotinho foi encontrado. Uma mulher passava de bicicleta, salvou o garoto, a polícia foi lá, resgatou o menino. A polícia fala, tem um menino de 5 anos desaparecido aqui, tem um menino encontrado lá. Quando a polícia pega essa câmera, enche a tela com essa câmera, é o padrasto parando o carro, ó, parou o carro, é um golzinho branco, e ele desce com o garoto pendurado no ombro, e joga o menino dentro do córrego. Olha lá, por isso que ele está preso. Cadê a mãe, Gotino? A mãe está no hospital internada com a filha. A filha está internada e a mãe faz companhia. E esse homem, que é o padrasto do menino, ficou sozinho com ele por três dias. Só que ele achou que o menino estava morto. Mas o menino não estava. Ele estava desmaiado, ele foi asfixiado. Quando jogado na água, ele acordou. Gritou por socorro, uma mulher que passava de bicicleta. Pena que não tem a imagem da moça passando de bicicleta, senão a gente ia mostrar aqui também. Duas e seis da manhã ele joga o menino. Duas e seis. Ela passa, ela fala, como é que você veio parar aqui? E aí ele fala, meu pai que me jogou nessa água suja. E aí a polícia chama agora. Ele não lembra de nada? Ah, eu não lembro de nada. Eu esqueci. Como você esqueceu? Fugiu da polícia e não lembra. O menino, ele está de cueca ou calção ali, sem camisa, descalço, quando ele leva o garoto para jogar no... Na chuva. E sabe o que faz lembrar esse caso aqui? O caso do menino Joaquim, de Ribeirão Preto. Verdade. O padrasto está preso, até hoje foi condenado.